Vamos à próxima pergunta que é feita por Reinaldo Gotino, apresentador do Balanço Geral. Gotino, bem-vindo, boa noite para quem vai sua pergunta. Olá, Edu Ribeiro, boa noite. Boa noite, candidatos. Boa noite a você que está acompanhando o debate em casa. A minha pergunta vai para o candidato Guilherme Boulos. Candidato, acompanhando o horário político na televisão, o seu adversário bate na tecla que o senhor não tem experiência no cargo executivo e que o presidente Lula nunca lhe convidou para integrar o governo. Como convencer o eleitor de que o senhor está preparado para dirigir a principal cidade da América Latina? Obrigado, Gotino, pela sua pergunta. Me dá uma oportunidade. Primeiro, da gente desfazer alguns mitos, né, pessoal? O Lula, antes de ser presidente, não tinha tido nenhum cargo no executivo. E as pessoas podem concordar ou discordar dele. Mas ninguém deixa de reconhecer o presidente que o Lula foi e é. A Marta, a prefeita dos céus do bilhete único, hoje minha vice, antes de ser prefeita, nunca tinha tido um cargo no executivo. Então, é importante a gente dizer que isso não é condição. Aliás, a experiência do meu adversário em se meter com coisa suspeita, em só trabalhar em tempo de eleição, essa eu quero bem longe de mim. A experiência de compromisso com as pessoas, que é o meu propósito, um propósito de vida, junto com o apoio, ter a Marta como vice, ter juntado um time, uma equipe qualificada, juntei um time de primeira linha de especialistas. Gente, podem confiar. Fui conhecer experiências, tive com a prefeita de Paris, a prefeita de Santiago, em Nova Iorque, em Xangai, conhecendo soluções de inovação, de sustentabilidade, das maiores metrópoles do mundo. E é isso que eu vou trazer para São Paulo. Com time, com lado, com a Marta de vice, com o apoio do presidente Lula, e, sobretudo, com um propósito de verdade de mudança, de melhorar a sua vida. Repito para vocês, eu não estou na política para ganhar dinheiro. Eu não estou na política pelo poder, pelo poder, para manter esquemas, como alguns estão. Eu estou na política desde muito jovem, no movimento social, porque acredito que é a melhor ferramenta para mudar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. Estou na política pelas minhas filhas, pela geração delas. A Sofia tem 14 anos, a Laura tem 13. Para mim é isso que representa, sabe, pessoal? Então, essa experiência vocês podem confiar. Eles querem botar medo a toda hora. Vocês veem que ele ataca, ataca, mas, na hora de responder, não responde. E vou deixar essas questões, já que ele vai ter oportunidade de comentar. Ricardo Nunes, você ficou tão indignado na hora? Não falou nada do tiro para cima, que você foi preso lá no Caipirão, em Budas Artes? Não respondeu ainda se abre ou não abre o seu sigilo bancário? Aliás, quando abriu o anexo 3 do inquérito da máfia das creches na Polícia Federal, rapaz, responda. Abre ou não abre o sigilo? E o que aconteceu quando você deu o tiro para cima no Caipirão? Se arrepende? Seu comentário, candidato Nunes. O desespero bateu lá mesmo, não é? Você estava tentando dar um dia equilibrado, de bonzinho, mas não cola. É o teu jeito, é a tua forma, é você, é isso. Mas a pergunta aqui foi sobre experiência. Mas antes de falar sobre experiência, essa questão do Caipirão, esse negócio que aconteceu há 15, 20 anos atrás, não tem nada que eu dei tiro. Isso é uma conversa, tem escrito lá no boletim de ocorrência. Eu fui separar uma briga. Eu não ia deixar haver uma situação e deixar aquela coisa acontecer. Eu sempre tive uma posição de atuar. A minha vida é limpa. Eu nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação. Trabalho desde cedo, desde pequeno. Tenho a minha empresa, a minha família, sucesso na minha empresa, sucesso na minha vida como parlamentar, sucesso na minha vida como vice-prefeito. E agora, como prefeito, os resultados estão aí. Tem muita coisa para fazer, mas eu elevei a cidade para a classificação de triple E da FIT, que é a Agência Internacional. Alto o nível de investimento, baixo o nível de endividamento. Nós estamos batendo o recorde da geração de emprego e renda. Menor índice de desemprego desde 2015. Nós estamos batendo o recorde de investimento. Eu vou entregar mais de 8 mil obras. Ninguém faz 8 mil obras no último ano. Eu comecei desde cedo a fazer as obras. O maior programa de recapiamento da história da cidade começou em 2021. O maior programa habitacional começou em 2021, desde o nosso início. Então, Guilherme, é muito triste. Agora, é ruim. A gente vê que você realmente não tem experiência de nada. Inclusive, 22 de setembro de 2017. O Guilherme Boulos está dirigindo. Presta atenção nisso, gente. Bate o carro. Aí chega para o cara, fala, ó, bati o carro, toma meu celular, que eu vou pagar. O cara ficou ligando, 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 e ele não atendia. Sabe quem pagou a conta? O papai. Ele, com 35 anos, um marmanjo. Marmanjo, com 35 anos, não atendia o telefone, deu calote no cara que ele bateu o carro. O papai teve que pagar a conta. Não dá para ser prefeito. Não dá. Tem que ter experiência e equilíbrio. Obrigado, candidato Nunes. Bom, eu não interrompi a fala do candidato enquanto o senhor tentava falar, porque o seu microfone está cortado e ninguém está conseguindo ouvir o que o senhor está falando em casa. Mas os dois candidatos já fizeram isso reiteradas vezes. Falar fora do seu tempo de fala com o microfone desligado. Isso não está nas regras como uma punição, mas se ficar reincidente, vai virar uma advertência. Eu peço desculpas aos senhores e a compreensão. Falem somente nos seus tempos de fala. O senhor tem uma réplica agora de um minuto. É que eu fiquei perplexo, Eduardo, de verdade. O cidadão inventa uma história porque ficou desesperado, porque não consegue responder se abre o sigilo bancário. Sabe por que ele não abre? Ele não abre porque ele deve, porque, se abrir, rapaz, eu não sei o que vai acontecer. Se eu falar o que vai acontecer, ele vai ter que ganhar outro direito de resposta. Vocês já imaginam. Agora, eu quero falar com você que está em casa, gente. Veja, vocês veem a cidade que ele vende? De que está tudo bem. De que a saúde está maravilhosa. De que a educação está maravilhosa. De que ele fez tudo o que tinha que fazer. Eu acho que o melhor juiz não sou nem eu. Porque aí vai falar, pô, o Bônus é adversário, vai ficar falando mal. É você. Você que vive na São Paulo Real, não da propaganda e do discurso dele. Faça o seu juízo. Faça o seu juízo. Eu tenho certeza que você vai optar pela mudança.